O Nílvio perguntou assim, minha esposa está com catarata e enxerga muito mal. Os exercícios podem ajudar de fato? Muitos. Os exercícios já ajudaram muitas pessoas a se livrar da mesa de cirurgias. Principalmente com relação à catarata. Por quê? A catarata é uma opacidade no cristalino, ou seja, a lente fica embaçada. Com os exercícios a gente faz a movimentação dessa lente para que esses resíduos sejam dispersos. Então, muita gente consegue recuperar a qualidade visual, a qualidade visual volta. Algumas exceções são para cataratas medicamentosas. O que é catarata medicamentosa? Aquela catarata que apareceu do nada porque teve que fazer um tratamento com muito corticoide. E quando você toma muito corticoide faz muito mal para a visão. Então, às vezes aparece de uma vez e muito forte. Aí é um pouco mais difícil tirar com os exercícios. Mas é importante fazer, mesmo que você for fazer uma cirurgia de catarata, é importante fazer um treino pré-cirúrgico, um treino pós-cirúrgico. Porque aí as chances de dar alguma coisa errada diminuem muito. Então, os exercícios são muito bons, independentemente disso, tá bom? E também tem algumas exceções, por exemplo, catarata que veio depois de uma cirurgia de descolamento de retina. Ela é bem grossa e de uma vez. Então, é um pouquinho mais difícil com os exercícios. Mas eu sempre tento, sempre tento antes de ir. Agora, se é uma catarata que não fez cirurgia antes, não foi por medicamento, não foi uma catarata congênita, e não é aquela catarata, por exemplo, que você olha para o olho da pessoa, o olho já está, o pupilo já está até branca, de tão forte que ela está. Então, as chances são muito grandes de os exercícios conseguirem eliminar, sim. Tá bom? Passa isso para ela, passa o link para ela, ajuda ela a fazer os exercícios, porque você pode salvar os olhos dela. Vocês não imaginam tantas pessoas que chegam para mim, que perderam a visão depois da cirurgia de catarata, gente. Isso é muito sério, isso é muito grave. É porque descolou a retina depois da cirurgia de catarata. É porque a pupila não voltou mais ao normal, está aberta. A pupila não fechou mais. Tem sensibilidade à luz. Teve gente que teve catarata secundária, ou seja, catarata na lente artificial. Aí tem que fazer um outro procedimento a laser. Então, é bem complicado. Não é uma cirurgia banalzinha, não. Tá bom? É bem complicado. E é importante você fazer o que for possível para tratar isso naturalmente. Tá bom?